E aí galera que é muito bem, beleza? Aqui quem fala é o Nauberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo aqui galera trazendo pra vocês 7 segredos e truques que o Playstation 5 oferece e que você provavelmente não conhece. Vou mostrar pra vocês aqui esses 7 segredos. O primeiro é justamente sobre a questão do multitask ou múltiplas telas. Se você quiser assistir um vídeo enquanto joga algum jogo, é possível no Playstation 5, porém existe um truque pra fazer isso. Primeira coisa que você tem que fazer é enviar uma mensagem para um amigo com o link do Google e você vai conseguir acessar o navegador secreto do Playstation 5. Acessando o navegador, basta você pesquisar qualquer site de vídeo, Youtube, Twitch, qualquer um que você queira ver e aí você vai conseguir abrir o site e assistir o seu vídeo. Colocando essa janela para o lado direito ou esquerdo, você escolhe e jogando o seu jogo. Então essa é uma ótima opção pra você que quer assistir um vídeo e continuar jogando o seu jogo ali tranquilamente, é perfeito. A segunda coisa que é muito bacana no Playstation 5 é que você consegue ver quantas horas de jogo você tem em um game. Sim, basta você ir no seu perfil e em jogos, que você vai conseguir ver todos os seus jogos que você já jogou e quantas horas que você jogou dele. É muito bacana porque eu consegui ver o game que eu mais joguei na minha vida no Playstation, seja o PS4 ou o Playstation 5, e foi o Black Ops 3. Eu realmente gostei pra caramba desse jogo, foram mais de 300 horas. Olha só que legal. Outra coisa muito bacana do Playstation 5 que é o terceiro truque aí é a questão de cartão de atividade rápida, que você pode iniciar um ponto do jogo mais rápido do que o normal. Isso porque quando você, por exemplo, vai no FIFA, em vez de você acessar o jogo, passar por aquela animação toda, depois você selecionar ali modo carreira ou modo campanha, enfim, qualquer outro menu que seja, basta você ir no cardzinho ali e selecionar, no meu caso, o modo carreira e você aperta o quadrado. Quando o jogo iniciar, ele já vai direto pra lá e você não vai passar por nenhum outro menu a não ser ir direto pro menu do modo carreira. Então, corta muito tempo, é muito rápido. Claro, depende do jogo, tem jogo que não tem isso. Alguns games não vão ter essa opção, mas os que tiverem realmente ajudam pra caramba. Tem game que você já começa ali na gameplay, mano, em segundos. É absurdo. Falando em velocidade, inclusive, vamos falar sobre uma opção de você pré-configurar já configurações de qualquer jogo, seja de câmera, seja de dificuldade, tudo isso lá no menu do Playstation 5 também. Então você consegue seguir esse caminho aí e escolher o que você quer para o game, né? Se você quer que um jogo em primeira pessoa tenha uma câmera diferente, você pode fazer. Em terceira pessoa, também pode fazer. Ou até mesmo escolher uma dificuldade já pré-definida pra quando você iniciar o game, ele já escolha aquela dificuldade pra você. Você pode definir várias coisinhas no console pra que ele já coloque um padrão e os games que você iniciar já vão ter essa configuração, o que corta muito tempo também. Muitas vezes você inicia o game, tem que pausar, ir lá na configuração, mudar o estilo da câmera, mudar a dificuldade, mudar uma coisa ou outra. Agora não, você pode deixar o seu Playstation 5 fazer isso tudo por você, já deixando definido no menu do console. A quinta coisa desse vídeo aqui é sobre aviso de spoiler. Sabe aquele seu amigo que pegou o jogo primeiro que você, tá na campanha lá na frente e você tá no começo do jogo? Ele vai com certeza compartilhar alguma coisa, ou até mesmo o troféu que ele conquistar vai aparecer pra você. Então pra você não tomar spoiler nenhum, seja daqui do seu amigo, seja de notícias que a própria Playstation publica no seu Playstation 5, é só você ativar o recurso de aviso de spoiler. E deixa sempre a opção de aviso de spoiler do que você não viu ainda ativado. Por quê? Só vai mostrar aquele conteúdo que você já viu dentro do jogo. Vamos dizer que você tá no God of War. Se você não chegou na metade do jogo, você não vai receber nada que seja sobre a metade do game. Quando você passar daquilo, as notícias começam a aparecer. Então é realmente um recurso muito bacana e evita aí aborrecimentos de spoiler na sua Playstation Network com amigos, ou até mesmo vindo direto da Playstation. O sexto truque aqui, muito bacana e muito interessante, é sobre espaço no SSD. Quem não quer ter mais espaço no SSD, né? E pra você liberar mais espaço no console, basta você desativar a gravação de troféus do console. Você vai lá na opção de captura e desabilita a captura de vídeos quando você ganhar um troféu, cara. E realmente, ele ocupa muito espaço. Eu joguei aí o Ratchet & Clank por algumas horas, e os troféus que eu consegui, ele ocupou mais de 3 GB no meu console. Imagina todos os games que eu for jogar, se ele ficar gravando 15 segundos de cada um. Eu, particularmente, prefiro deixar pra troféus platina somente, se um dia eu conquistar, eu vou ter a gravação daquele troféu. Ou você pode desabilitar e deixar como nenhum. Então essas foram as dicas que eu trouxe pra vocês. Tem várias outras, vários outros recursos interessantes, truques e segredos do console. Comenta aqui embaixo se você tem algum e quer compartilhar com a gente. Se tiver vários, eu obviamente trago um outro vídeo aqui no canal. Não esquece de avaliar esse vídeo, dar um like, se inscrever se você não é inscrito, também ativa o sininho. E fica com Deus, fui.